Muito bem, estamos aqui iniciando o 14º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB. Esse ciclo é especial porque nós estamos chegando a 200 palestras, então será uma celebração também com o nosso keynote speaker que fechará o ciclo, que é o professor Robert Baldwin da London School of Economics e de Oxford, da Universidade de Oxford. E aqui nós temos a inauguração do ciclo com a grata satisfação de termos a presença de autores que trabalharam um artigo sobre uma temática relevante da responsividade dinâmica na regulação responsiva da Anatel. O artigo é escrito pelos autores Luciano Charlita, Ronaldo Neves, Leonardo Euler, que é o presidente da Anatel, e Humberto Pontes, todos da Anatel. E eu queria apresentá-los seguindo a ordem alfabética também, o Luciano Charlita é PhD em Política de Desenvolvimento pela Universidade de Hiroshima, especialista em regulação da Anatel. O Humberto Bruno Pontes Silva é mestre em computação aplicada pela Universidade de Brasil, especialista em regulação da Anatel. E o Ronaldo Neves de Moura Filho é mestre em administração pública pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, especialista em regulação da Anatel. E todos eles já apresentaram uma temática distinta há alguns anos atrás, neste ciclo de palestras, e sempre são muito bem-vindos, e não por acaso estão inaugurando esse décimo quarto ciclo de palestras, que promete ser também um importante marco para o avanço das discussões regulatórias na faculdade e no Brasil. Então, eu agradeço de coração a todos terem aceito essa exposição, e sem mais delongas, passo a palavra para que façam a sua apresentação, e depois passemos à fase de perguntas e respostas. Muito obrigado. Eu gostaria de desejar bom dia a todas e a todos os presentes. Cumprimentar especialmente o professor Marciório, que tem um histórico, hoje, ímpar de contribuições para a evolução regulatória brasileira, e que vem entregando contribuições constantes nessas frentes e inspiração, tanto para os reguladores em suas rotinas de gestão, quanto para os acadêmicos que pesquisam a área. Então, eu queria cumprimentar o professor e agradecer muito o convite para participar novamente do ciclo, para estar com vocês, e agradeço o interesse de todos no nosso trabalho e na nossa apresentação aqui hoje. Bom, o objeto da palestra que eu estou tendo a honra de iniciar, ela volta para um tema que suscita grande interesse entre os reguladores, e que, ao mesmo tempo, é um campo muito rico para o exercício da criatividade dos operadores de direito, que é a regulação responsiva. Essa nossa apresentação, como o professor adiantou, eu disse, ela espelha um trabalho acadêmico produzido por nós quatro, que fomos mencionados, vai ser publicado em breve, e nele nós nos propusemos a investigar a instrumentalização da regulação responsiva e a sua eficiência por meio de mensuração objetiva, a partir do caso concreto da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel. Então, a nossa apresentação aqui hoje, ela segue a ordem desse trabalho, e aqui a gente vai, pela primeira vez, antecipar as conclusões dele, e a estrutura mais simples que a gente pode fazer é que a gente inicia pela uma revisão do arcabouço teórico, resgatamos um pouco o histórico e a aplicação da regulação responsiva na Anatel, fazemos o inventário dos instrumentos que a gente identifica como natoresponsivos, que foram aqueles já estruturados sob a inspiração da teoria da regulação responsiva, e outros adaptados, que eram instrumentos regulatórios que já existiam e que passaram a ganhar uma nova configuração com essa adaptação. E, por fim, a apresentação vai se encerrar com notas sobre a eficiência relativa dos instrumentos e as conclusões. Eu vou cobrir a primeira parte, mas, desde já, eu gostaria de que a atenção de todos estivesse voltada para o final da apresentação, para a parte onde a gente vai expor esse inventário dos instrumentos responsivos em uso pela agência, para a proposta que a gente fez de mensuração da eficiência deles e para as conclusões obtidas. A gente acredita que isso seja inédito para a literatura temática no Brasil e deve representar uma contribuição para a reflexão dos próximos passos da regulação responsiva na agência. Bom, mas antes de chegar a esses pontos, eu vou resgatar um pouco do que é a teoria da regulação responsiva e vou colocar uma pergunta geral, que é aquilo a que a teoria me muito busca responder, que seria a pergunta, assim, colocada de como o Estado influencia o comportamento dos entes privados. Quais instrumentos ele pode utilizar? E aí, fazendo recorte específico da regulação, como é que os reguladores vão obter dos regulados determinados comportamentos que estejam alinhados com os fins por ele pretendidos? A despeio de quais sejam esses fins, porque reguladores diferentes em diferentes momentos e com diferentes instrumentos têm objetivos variados. Então, a pergunta é como chegar a isso? Bom, e aí, deixando a pergunta posta, a gente sabe que um dos pilares da atuação regulatória é a diligência sobre, essa diligência do poder público sobre o cumprimento das normas pelos regulados. Num modelo tradicional, esse tipo de atuação é rotulado como comando e controle e amparado no uso ostensivo de instrumentos de punição. Então, a invocação mais geral é o poder de polícia administrativo por meio do qual o regulador vai, em uma vertente, especificar as obrigações, os comportamentos desejáveis, estabelecer estruturas de vigilância e sancionamento que deságuam na imposição de constrangimentos para obter essas condutas. Na regulação, o mais comum que se verifica é o uso de sancionamento financeiro, de imposição de multas. Pois bem, esse ambiente, ao longo de muito tempo, ele cria uma relação permanente de litigiosidade entre poder público e ente privado, porque, por natureza, é fácil intuir que aqui a gente não está falando de uma relação de confiança, mas de desconfiança. Uma desconfiança de que a obrigação posta vai ser descumprida se não existe uma ameaça crível que é, em alguma medida, materializada nos casos de descumprimento. Com o passar do tempo, essa abordagem tradicional de obter cumprimento de normas, ela chega a um ponto de desgaste e a própria efetividade começa a ser questionada e isso vai coincidir, e aí estamos falando num contexto mundial onde a reflexão ainda está muito amparada em teorias mais econômicas, como a teoria da escolha pública, que é bem na década de 70, quando existia todo o contexto do debate de desregulação e de autorregulação. E, olhando para a década de 70, a gente tem, no início da década, aquele importante artigo do Stigler, em 71, sobre captura regulatória, e ele começa a dar muito a tônica dessas reflexões sobre a própria utilidade do regulador e a própria capacidade do regulador de entregar aquilo que ele promete e, então, começa ali uma necessidade de melhor endereçar os desafios de mercados que começam a ser desregulados, de uma atuação regulatória que começa a mudar, e também de iniciativas liberalizantes. Na década de 80, e aí a gente já tem o começo dos trabalhos do grande expoente da teoria da regulação responsiva, que é o australiano, o John Braithwaite, a teoria começa a surgir mais com essa denominação e a ganhar os contornos que são até mais jurídicos. E aí, no início da década de 92, a gente já tem o livro do Braithwaite com esse título, Regulação Responsiva, e contornos mais claros do que se propõe no lugar da abordagem tradicional de comando e controle. E a proposta da teoria da regulação responsiva é de que a relação entre o regulador e o regulado ela passe a ser mais baseada em negociação, porque essa negociação, o estabelecimento de uma relação possível de maior confiança, ela vai permitir maiores ganhos. Então, a construção de posições consensuadas, baseadas também em incentivos e não apenas em ameaças, é tida como uma possibilidade de que se obtenha resposta por meio de comportamentos mais virtuosos e cooperativos dos regulados. E aí fica claro que a regulação responsiva ela está muito voltada para a escuta dos diversos atores, a observação dos atores e a partir daí a construção de estratégias regulatórias mais flexíveis e orientadas a uma gama de condutas variada. Então, começa a surgir o que graficamente até se mostra muito e aí vamos usar nossa capacidade de abstração, mas também é uma figura muito conhecida, que é a pirâmide de regulação responsiva. Ela não é única, se a gente for ver em vários trabalhos diferentes, existem várias figuras, mas imaginemos que a gente tem uma pirâmide onde cada degrau corresponda a um agente que se comporta de uma determinada maneira e cuja conduta atrai um determinado tipo de resposta. Então, a gente deveria ter respostas regulatórias para agentes em fase de aprendizado, para agentes virtuosos, que estão entregando aquilo que se espera do administrado, para agentes que comportam racionalmente até o topo da pirâmide, que é o de respostas extremas para agentes que a gente não consegue verificar mais nem racionalidade nos atos, mas que seriam agentes irracionais. E aí, assume-se que essa promessa escalonada de respostas que vão se intensificando à medida que a conduta se deteriora quando se compara à expectativa normativa, essa promessa de respostas que vão se escalando, ela também motivaria soluções mais cooperativas de quem está na base. Pois bem, o próprio Braithwaite, ele afirma que mais fundamental do que a pirâmide, do que construir uma pirâmide responsiva, é que o regulador disponha de elementos flexíveis e que se baseiem na observação da conduta. E tem um ponto interessante que ele coloca em algumas aulas, que é, inclusive, que essa ideia de flexibilidade em resposta a determinadas condutas sociais, embora seja algo muito presente na teoria da regulação responsiva, em teorias recentes, é algo que povos primitivos já faziam, que era, diante de algum comportamento que seria uma ruptura de norma social, eles se reuniam e os vários atores envolvidos ali colocavam seu ponto de vista, aquele que é tido como vítima ou relacionado à vítima, aquele que é tido como o violador da regra, tanto quanto os outros afetados, e ali tentar-se construir uma solução. inclusive o aspecto humano de justiça restaurativa, que também aparece na teoria de regulação responsiva, não seria tão novo. Então, o que a teoria propõe, e essa figura pode nos ajudar a lembrar sempre disso, é de que a decisão seja baseada em observação e flexibilidade. e de que também para a teoria da regulação responsiva, não se trataria só de corrigir problemas, mas também de reforçar boas características e boas condutas. Então, a gente percebe que é uma teoria que tem um grau de complexidade bem maior do que aquele antigo comando e controle. E só fazendo uma ressalva que, falando em teoria da regulação responsiva, embora haja grande denominador comum, também não estamos falando de uma teoria de um ramo só. Ela sofreu variações ao longo do tempo e, enquanto na década de 90 se olhava muito mais para a perspectiva dessas pirâmides de punição e persuasão, já depois dos anos 2000, a gente já tem pirâmides também que olham para essa questão de reforço de boas características e aí a gente já teria uma regulação responsiva muito focada também em recompensa e em virtude. A briga-se aqui também smart regulation, então a teoria da regulação responsiva é uma árvore. No Brasil ela já foi objeto de diversos estudos e aí não tem como não destacar o trabalho do professor Márcio que é expoente da teoria no Brasil e no Brasil esses trabalhos voltam-se muito para as elucidações do diferencial dessa estratégia nova da regulação responsiva em face do passado mas também temos os autores muito debruçados sobre as reais condições de implementação da responsividade no Brasil diante dos nossos contornos institucionais e legais. E aí essa essa doutrina brasileira ela começa a partir daí a fazer não só essa crítica à perspectiva tradicional mas a apontar determinados fenômenos muito interessantes também como a ausência de incentivos no ambiente regulatório brasileiro para o cumprimento das normas pelos entes privados ressaltar a ineficiência dos instrumentos sancionatórios até então empregados os custos das atividades de fiscalização a tal ponto que a crítica que a gente encontra na academia ela coincide com a crítica que ao mesmo tempo está sendo feita por órgãos de controle sobre os reguladores e também com a autocrítica que os reguladores começam a se fazer diante da percepção da ineficiência do modelo antigo e com isso a gente vai chegar a um momento mais ou menos no meio da década passada onde há uma espécie de reconhecimento generalizado acerca da falência antiga do modelo de comando e controle e da necessidade da adoção da regulação responsiva como uma nova abordagem e aí as agências começam a fazê-lo cada uma a seu modo mas a Anatel a NAC a ANTAC a ANTEL a NTT todas elas começam a ter algumas abordagens responsivas e aí para resgatar a pergunta que eu que eu coloquei no início a resposta de como o regulador pode influenciar o comportamento dos regulados passa a ser respondida por esses reguladores por essa nova abordagem multifacetada onde ainda não há uma ruptura com o passado do comando e controle mas há um encaixe do sancionamento antigo nas novas estratégias responsivas e então a gente tem reguladores que começam a utilizar mais instrumentos de persuasão de incentivos e agora até de premiação para obter determinadas condutas quando nós olhamos como pesquisadores para essas diferentes atuações das agências a gente escolheu como estudo de caso a Anatel não só porque até como foi dito na introdução nós quatro somos servidores da agência e profissionalmente trabalhamos hora em algum hora em outro dos projetos de regulação responsiva mas sobretudo porque a gente percebe uma maturidade maior em se tratando de responsividade na Anatel no que diz respeito a variedade de instrumentos a gente no nosso trabalho a gente vai citar os casos emblemáticos dos outros reguladores e aí a gente não pode deixar de notar que a ANAC fez um esforço muito grande para implantar a responsividade com a questão de evitar o sancionamento e partir para uma atuação muito mais orientativa dos agentes e preventiva mas a escolha do caso da Anatel foi muito foi muito por isso por essa variedade de instrumentos e por um apego que fica cada vez mais explícito à responsividade bom o que moveu a Anatel rumo à responsividade foi uma limitação muito gritante daquele modelo antigo de comando e controle e a ineficiência dele porque a gente teve até 2020 uma aplicação de um valor muito expressivo de multas que somaram quase 8 bilhões de reais distribuídas em 112 mil processos embora o sucesso na aplicação do sancionamento jamais possa ser restrito à aferição do quantitativo recolhido com essas multas aplicadas isso também é um é um sinal de ineficácia e o grau de efetividade de conversão desse montante em pagamento também é um percentual muito baixo né por volta de 11% ou seja temos um regulador que então aplicou um valor muito alto em multas que conseguiu até esse momento receber muito pouco principalmente porque a gente tem uma judicialização alta e que se percebe que a melhoria do serviço por meio desse mecanismo de imposição de sanção não aconteceu e aí começa todo aquele tipo de reflexão se a aplicação de multa também por outro lado não estaria drenando recursos que poderiam ser melhor alocados com investimentos começa a se exercitar inclusive outra forma de sancionamento que os próximos palestrantes vão abordar como um dos instrumentos de regulação responsiva mas a Anatel além dos instrumentos específicos que vão ser apresentados no inventário ela cria um regulamento próprio que termina por ser aprovado esse ano que é o regulamento de fiscalização regulatória onde está posto que a atuação da agência agora ele é voltado para medidas de para priorizar medidas de educação de orientação de monitoramento de melhoria contínua de prevenção de coordenação e de regularização de condutas observando reparação transparência e cooperação além de ter agora esse instrumento único e centralizado onde se anuncia qual vai ser o modo de fiscalização e de acompanhamento da agência houve um mandato do órgão máximo da agência para as áreas técnicas desde 2018 para que toda a regulamentação expedida todos os regulamentos temáticos começassem também a observar as premissas de responsividade ou seja que se criasse a possibilidade do tratamento diferenciado a partir de condutas diferenciadas e que os descumprimentos já pudessem exante ser valorados de maneira distinta para que a gente não tivesse que dá as mesmas respostas por exemplo a um atraso de envio de fatura com um dia até um problema de cobertura com telefonia móvel em uma localidade que fica sem serviço por meses então isso esse mandato foi dado em 2018 e a agência começa a passar por uma revisão de regulamentação muito simbólica foi feito por exemplo com gestão da qualidade onde existe toda uma dinâmica responsiva com respostas também que beiram a premiação que expõe os prestadores com um selo a partir da qualidade do serviço prestado que os permite ficar livres de sancionamento nos casos de conduta consistente e atingimento de metas durante largos períodos e então a gente está num momento onde a agência assumiu a teoria da responsabilidade como um motor para agir e foi desenvolvendo vários instrumentos então estamos no ponto onde cabe refletir se esses instrumentos foram efetivos se eles foram positivos se eles alcançam esse fim proposto e até mesmo como compará-los e eu encerro aqui minhas palavras e passo para o Humberto que vai começar a expor esses instrumentos obrigado Perfeito Boa tarde a todos e a todas e aqui a gente tenta consolidar as diversas ações que a agência vem conduzindo mesmo antes da publicação do regulamento então a gente tem aqui de uma forma sintetizada os principais instrumentos de regulação responsivo que o órgão regulador de telecomunicações desenvolveu mas como essa tabela é muito árida para mim eu busquei trazer algo mais dinâmico para que a gente possa entender o que consiste aí aquela pirâmide também já fazendo o link com o que o Ronaldo traz o que seria a voadora regulatória e aí no contexto de combina e controle um exemplo clássico poderia ser a proibição de vendas de chip como já ocorreu em 2012 a agência determinou a suspensão da venda da comercialização o que poderia ser um é vídeo só um minuto agora o que poderia ser uma autorregulação regulada essa pedra ela fala por si só e um dos pontos mais acho que não está rodando o vídeo eu acho que cada um tem que apertar no vídeo para que ele possa rodar cada um no seu tempo e aí vocês podem assistir o vídeo aí deu certo Luciano não eu acho que é mais se explicar o contexto do vídeo depois as pessoas se cada um clicar sobre o play do vídeo ali na na própria tela vocês conseguem ver o vídeo mas o vídeo consiste basicamente no carro ali vindo jogando água para todo lado uma pessoa passando na calçada e essa pessoa perceber que esse carro está jogando água para todo lado ela pega uma pedra e espera o carro passar o carro pode fazer o que quiser ele pode continuar jogando água mas de fato ele provavelmente o motorista vai ter a ideia das possíveis sanções que ele pode ter a partir do momento que ele enxerga a pedra a partir do momento que ele tem todo o contexto lógico ali de conseguir formatar quais poderiam ser as consequências daquele seu ato então ele tem a flexibilidade mas ele está tem um controle a mais por exemplo do regulador de observar e estar ainda tensionado sobre as ações do regulador bom aquele inventário todo busquei transformá-lo em figuras para facilitar a compreensão desses instrumentos que já nascem responsivos que foram elaborados pela casa esse aqui primeiro um espaço reservado no portal digital das empresas ocorreu ainda numa fase incipiente do debate sobre a responsividade mas que já buscava capturar o interesse do regulador de antecipar questões relacionadas ao descumprimento de regulamento de atendimento aos usuários então nesse instrumento as empresas foram convidadas a disponibilizar recursos de consultas em seus portais sem intervenção humana voltados ao esclarecimento sobre cobranças e demonstrativos de uso para os usuários algo que era muito recorrente a questão de cobrança billing tarifação e etc isso colocando de forma mais transparente ampliando e empoderando o usuário a agência começava a ver ali os primeiros resultados na sequência trago o projeto de serviço de valor adicionado e esse instrumento denominado serviços adicionais foi também uma outra iniciativa responsiva de natureza ex-ante um propósito direcionado a redução das reclamações relacionadas a contratação dos serviços de valores adicionados a sua concepção parte de bases experimentais um contexto negociado pautado expressiva pela expressiva quantidade de reclamações recebidas relativa a oferta e cobrança indevidas pelo usuário desse serviço então aqueles a mais ali que apareciam na sua fatura revista jogos e serviços de toda sorte que apareciam ali nas faturas ali em 2016 estavam chegando aí em volumes máximos de reclamação dentro da casa esse instrumento basicamente ele se fundamenta na criação de um procedimento de dupla adesão no qual a prestadora de serviços ela deve consultar o usuário sobre a disposição desse usuário em utilizar o serviço antes de ativá-lo essa prática na verdade ela busca mitigar ações de fraude vendas inapropriadas omissões cobranças indevidas uma série de pontos aí que percebemos nesse contexto de oferta de serviço essas aplicações dos SVA ela abrange aplicações relacionadas ao acesso armazenamento apresentação segurança movimentação ou recuperação de informações isso tudo no contexto das ofertas com essa atuação junto às principais prestadores foi possível verificar uma quebra na tendência do aumento de reclamações como pode se ver nesse gráfico na parte amarela no passar do tempo depois que de fato foi implementado essa ação tivemos aí uma redução significativa e ao final de 2019 as estimativas que a gente tem e aqui é um outro ponto muito importante de todas essas ações que trabalham com a regulação responsiva elas serem muito fortemente embasadas em evidências e a transformação que a agência precisa ter não só de todo um ferramental tecnológico para suportar esse tipo de ação bem como mudar o mindset mudar a percepção de seus agentes que estão ali na ponta é fundamental nesse contexto seguindo porque a lista é grande e agora eu vou tentar ser o mais sintético possível o programa de cancelamento automático é um instrumento que busca assegurar aos usuários a opção de cancelar o serviço sem intervenção de um atendimento humano buscando aí uma maior celeridade em um processo que de fato eu já passei de tentar cancelar um serviço de telecomunicações há uns dois três anos atrás e foi um suplício várias ligações mais de meia hora para conseguir falar com alguém e etc então olhando essa situação entendendo a dor do usuário a gente implementa essa outra iniciativa tem também natureza ex-ante focada na prevenção de ações de retenção abusiva de clientes nas prestadoras um instrumento formulado a partir do diálogo com as prestadoras na ocasião que se consolidava o conceito e aplicação nos setores regulados no caso as operadoras se comprometem entre outras iniciativas a disponibilizar uma opção de cancelamento no primeiro estágio de atendimento telefônico ou via aplicações digitais sem intervenção humana ranking de acessibilidade aqui uma outra iniciativa já mais voltada para psicologia comportamental entrega de nudges buscando estimular um comportamento positivo a agência já tem já faz esse ranking há três edições a última vencedora foi a TIM esse foi o primeiro instrumento orientado para atendimento de um nicho específico de usuários aqui estamos falando de pessoas que têm alguma dificuldade em acessar os dispositivos de telecomunicações ele tem fundamentalmente ele é preventivo de natureza exante e seu propósito é a criação de incentivos para a melhoria do atendimento de usuários com deficiência através de ferramentas específicas existe uma série de critérios que estão relacionados aí no regulamento geral de acessibilidade e o ranking também elaborado de acordo com esse procedimento específico já entrando então na em outro instrumento que vem sendo fomentado fortemente nos últimos anos a sanção de obrigação de fazer esse já de natureza exposto aplicado ao regulado que cometeu alguma infração administrativa e diferente do TAC que eu vou comentar mais à frente ele refere isso a uma sanção mandamental pela qual a prestadora infrator ela é compelida a praticar uma conduta compensatória ou seja sim sei que estou errado o que poderemos fazer para criar um benefício a todos os usuários ou parte dos usuários que tiveram a sua seu direito compelido naquele momento então esse instrumento foi inteiramente elaborado no contexto da regulação responsiva e sua primeira aplicação ainda em caráter experimental ocorrendo em 2019 e teve sua conclusão em 2020 um dos exemplos a gente coloca aqui algumas figuras para poder exemplificar o tipo de cobertura por exemplo que se faz com 4G ou então ampliação de fibra ótica de alta capacidade em municípios não atendidos levando aos rincões a conectividade elemento tão central na nossa vida pandêmica sem ela de fato os prejuízos seriam ainda maiores desse momento que vivendo mais uma iniciativa não me perturbe instrumento que cadastra faz um cadastro de usuários que não desejam receber chamadas de telemarketing proveniente de empresas de telecomunicações ele é gerenciado por uma entidade contratada pelas prestadoras e aqui destaco esse ponto porque ele inova em agregar princípios da autorregulação outra vertente dentro do espectro da responsividade como o Ronaldo muito bem já colocou toda a bagagem teórica desse artigo aqui aqui apenas para demonstrar alguns resultados dessa dessa medida também mostrando aí a questão de reclamação de telemarketing a gente vê medidas volumes de reclamação pré a decisão a parte de verde ali na decisão e pós decisão outra outra iniciativa bem interessante essa participei diretamente como presidente da comissão que julgava as práticas de inovação esse concurso buscou criar um sistema de premiação de práticas inovadoras nas relações de consumo iniciativa em prol do bem-estar consumerista com incentivos para que as prestadoras criem um ambiente e soluções de atendimento mais otimizadas prática que o o objetivo foi de fato foi ter um efeito muito positivo vários aplicativos como o aplicativo meu técnico começaram a surgir o técnico virtual da Oi algo que hoje muitos de nós já utilizam em casa para simplificar esse contato com as prestadoras facilitar o atendimento técnico a resolução de um problema específico que às vezes a própria máquina pode fazer isso teve um um processo de catalisação muito grande com esse com os concursos bem como os processos que rodam o mapeamento da jornada de atendimento ao usuário também foi um dos destaques com o Anextel tivemos dois portes a gente dividiu porque senão ficaria um pouco injusto essa competição em pequenos prestadores e grandes prestadores e por último aqui coloco o termo de ajustamento de conduta é outro instrumento pioneiro no escopo da abordagem responsiva de natureza exposto a gênese desse instrumento é antiga a gente remete a lei de 7347 de 85 e foi introduzida no arcabouço da Anatel por meio do regulamento de aplicações de sanções administrativas em 2012 mais tarde a gente teve uma regulamentação específica com a resolução 629 provou o regulamento de celebração e acompanhamento de táxis e esse esse instrumento eu acho que é o principal destaque desse instrumento que a gente teria que pontuar aqui seria a abordagem negocial que exige aí a correção das desconformidades verificadas e todo esse trâmite como se faz esse trâmite de negociação entre agência regulatória e o operador de telecomunicações bom por último queria só trazer essa mensagem que o potencial inovador da estratégia responsiva é enorme vemos e podemos comprovar pela multiplicidade de iniciativas e a gente sabe que a inovação não é só agregar tecnologia e ou buscar um caminho mais curto para resolver as coisas a inovação de fato é assim a gente criar novas capacidades aos recursos e aqui aos recursos eu coloco pessoas processos design etc para que a gente de fato avance na busca de criar não só riqueza mas principalmente valor para toda a sociedade e com isso encerro minha participação e agradeço novamente o convite do professor bom em primeiro lugar queria agradecer o convite do professor Márcio e também a audiência que está na sala esse estudo foi feito no curso de três a quatro meses com a participação intensiva dos autores que estão apresentando hoje e também do Leonardo Euler que infelizmente não pôde estar aqui hoje um dos subprodutos desse estudo foi esse que o Humberto acabou de apresentar é um inventário que nós entendemos ser o primeiro inventário sistematizado de instrumentos de regulação responsiva são instrumentos nato responsivos que já surgiram no contexto do regulamento que foi editado recentemente e outros que foram adaptados então tivemos assim bastante cuidado em expor os limites de cada instrumento e as inovações que foram atribuídas a esses instrumentos inovações no espectro responsivo também já deixo o convite para a leitura integral do estudo que vai ser publicado em breve e aí na época que ele for publicado a gente vai dar ampla publicidade para todo mundo ter acesso a ele bom nessa parte a gente começa uma parte do trabalho que é um pouco mais árida que envolve um pouco de quantificação de mensuração o conceito por trás disso é muito simples mas o instrumento para fazer essa computação ela envolve um pouco de álgebra linear e a gente vai tentar ser o mais simplificado aqui possível já antecipando que o estudo que vai ser publicado tem sim toda a explicação técnica por trás desse modelo que nós construímos a pergunta principal aqui dessa sessão é o seguinte uma vez que a gente tem esses instrumentos como que a gente faria para fazer a avaliação da eficiência deles e um dos modelos que podem ser utilizados para isso é exatamente esse modelo DEA modelo de envelopamento de dados que surge do setor industrial na década de 50 60 e que basicamente depois da década de 80 90 e em diante ele começou a ser adaptado para aplicações nas ciências sociais esse modelo ele basicamente ele constrói uma fronteira de eficiência a gente tentou representar isso nessa figura aí de baixo quando tem uma curva no caso aqui virada para baixo né um modelo de minimização e esses pontos vermelhos são os instrumentos né todos esses instrumentos que a gente listou ali na sessão anterior a gente calculou a eficiência deles com base numa relação entre insumos e produtos bom no nosso modelo a gente assume que é um modelo do tipo undesirable outputs e os outputs eu vou mostrar na tela seguinte eles são a quantidade de registros de reclamações por parte dos usuários de serviços de telecomunicações você pode pular uma tela Alberto bom aqui eu apresento os parâmetros para ficar ainda mais clara essa questão dos elementos que compõem o cálculo da eficiência todos aqueles instrumentos eles então a gente adotou como parâmetros comuns dois insumos e um produto o produto são as reclamações completas desde a sua do seu registro inicial na Anatel até o atendimento efetivo nos canais de atendimento da Anatel e como insumo seriam os custos para atendimento do call center não sei se vocês têm noção mas cada chamada que é registrada nos canais de atendimento ele tem um custo para o atendimento uma referência financeira para atendimento dessas reclamações e também o tempo médio de atendimento então as reclamações são registradas em função da sua complexidade elas podem ser atendidas mais cedo ou mais tarde então são parâmetros quantificáveis para a gente avaliar a eficiência relativa de cada um dos instrumentos e aí fazendo um parêntese aqui os instrumentos obrigação sanção de obrigação de fazer ITAC eles foram excluídos do estudo simplesmente porque eles são muito recentes eles ainda não têm dados que permitam uma quantificação adequada então a gente daquela lista de oito instrumentos que o Humberto listou na sessão anterior a gente então trabalhou apenas com seis deles bom e aí sobre os outputs os produtos pode voltar o Humberto o que a gente fez foi o seguinte existem na Anatel desde 2015 22 milhões de registros nos canais de atendimento então a gente fez uma com o uso de computação de algumas ferramentas de text mining e inteligência artificial a gente fez uma classificação semântica do texto que os usuários registram para as reclamações e tentamos classificar todas essas reclamações nesses instrumentos que foram listados aqui nesse estudo então dos 22 milhões de registros nós conseguimos classificar 6 milhões deles e essa é a base de produtos de outputs que nós utilizamos aqui no nosso estudo aqui nessa tabela de baixo a gente cita alguns exemplos então só para pegar um deles como referência no instrumento não me perturbe que é aquele de bloqueio das chamadas de telemarketing por exemplo um texto típico desse instrumento registrado pelo usuário ou pelo call center seja lá qual for o modo de introdução desse registro nos sistemas da Natel seria por exemplo o recebimento inoportuno de ligações de oferta oferta de serviço e assim por diante então o não me perturbe ele tem uma série de associações semânticas que foram feitas com base nas reclamações mais recorrentes e então fizemos uma distribuição nesses instrumentos e só para ficar bem claro não necessariamente essa classificação semântica é a que a Natel usa nos procedimentos de controle 10 nosso estudo a gente tentou fazer uma avaliação mais do ponto de vista acadêmico e menos institucional então apesar de nós sermos servidores da Natel e trabalharmos com com diversos assuntos a gente tentou ter uma independência na classificação utilizando todo o bom senso possível aqui e o auxílio dessas ferramentas computacionais essa última coluna da tabela de baixo ilustra por exemplo a quantidade a quantidade de dias para a solução dos problemas 8.34 dias para a resolução dos aqui é uma média dos registros do nome perturba são parâmetros fundamentais para rodar o modelo nessa tela a gente faz uma distribuição dos canais de registro que utilizamos para coletar os dados de produto então vocês podem observar que alguns dos canais eles surgiram ao longo do tempo e outros foram extintos por exemplo o usuário web que hoje responde pela segunda maior quantidade de registros de reclamações na Natel ele surgiu apenas em 2019 antes não existia e aí o fale conosco ele foi descontinuado então é uma uma a gente tentou fazer um corte aqui temporal do nosso estudo utilizando referências de todos os canais de atendimento pode ir mais um outra etapa importante do estudo é a identificação dessas DMUs que são as unidades tomadoras de decisão é um parâmetro fundamental para o DEA e naquela figura anterior que eu mostrei ali atrás elas são representadas pelas bolinhas vermelhas na figura a eficiência ela é medida pela distância entre essas bolinhas vermelhas e essa curva de otimização aqui na base então quanto mais próximo da curva ela vai ter um score maior esse score varia de 1 a 0 se ele for 1 ela tem uma eficiência maior eficiência que você entenda ela usa menos insumos para ter no caso aqui menos reclamações então é uma relação de eficiência você usa menos insumos para ter um resultado melhor então ela teria uma eficiência alta essas DMUs então elas são compostas dessa maneira é uma referência ao instrumento ao ano ao mês no caso nós utilizamos três meses por ano e aí sim a gente forma essa composição que representa as DMUs isso foi uma estratégia importante para a gente multiplicar a quantidade de DMUs no estudo esse modelo algébrico ele depende dessa quantidade maior de observações para ele funcionar bem então foi uma estratégia de criação de DMUs a partir de dados que nós que nós tínhamos aqui na Anatel pode pular mais um bom e aqui nos resultados e aí eu chamo a primeira atenção para o gráfico na esquerda os gráficos na esquerda a linha vermelha é uma linha de tendência temporal e a linha azul é a evolução do desempenho dos DMUs vocês podem observar na escala que todos estão muito próximos de um ou seja no geral o desempenho dos instrumentos de regulação responsiva eles são muito perto da curva de eficiência o que por si só já é um aspecto interessante especialmente quando você compara com aqueles instrumentos legados assim originalmente comando e controle exemplo dos padros que o Ronaldo mencionou no começo então assim no geral os instrumentos de regulação responsiva eles usam poucos insumos entenda prazo para atendimento e recursos de calcenta e atendimento financeiro para atender o objetivo do instrumento então no geral eu acho que já é um primeiro resultado de que existe uma eficiência muito boa desses instrumentos e assim do ponto de vista de pesquisa bom só um passo antes esses instrumentos naturalmente cada um deles evolui de uma maneira particular porque tem toda uma questão de maturação uma questão de o usuário passar a compreender como funciona o instrumento as empresas passarem a aderir a eles então cada um responde de uma maneira mas do ponto de vista de pesquisa chama muito atenção nossa o desempenho digamos de perda de eficiência de algum desses instrumentos então vocês podem observar que na curva de tendência vermelha três deles está tendo uma perda relativa de eficiência ao longo do tempo o que é isso o instrumento ele foi criado para um propósito aparentemente no início ele teve um desempenho muito bom e ao longo do tempo esse desempenho foi caindo então assim do ponto de vista científico aqui de estudo isso talvez é uma das coisas mais importantes aqui no nosso estudo a gente conseguiu identificar algumas potenciais razões é uma pesquisa que ainda carece de novas avaliações mas isso poderia acontecer por exemplo esse fenômeno pode estar relacionado a um efeito rebote dos instrumentos que é caracterizado pela tendência de retorno a condição anterior a sua implementação essa terminologia ela ela é comum em estudos na área de engenharia né de deformações de alteração de padrões de produtos mas assim transpondo aqui para o nosso contexto a gente pode fazer uso dessa desse tipo de nomenclatura para dizer que esses instrumentos podem ser objeto de reforma de modernização ao longo do tempo existem algumas razões clássicas para esse efeito rebote uma delas seria e aí tendo todo o cuidado de dizer que assim a gente não está afirmando que os regulados estão praticando isso de modo deliberado mas do ponto de vista hipotético aqui esse efeito rebote pode ocorrer em função de uma atuação deliberada dos regulados para achar alternativas para contornar esses instrumentos regulatórios naturalmente esses instrumentos impõem alguma espécie de custo para o regulado e o regulado como um ente racional ele quer reduzir os custos deles então eventualmente ele poderia estar achando alternativas para contornar o custo do instrumento em si e outra razão é uma eventual falta de manutenção desses instrumentos e aí eu vou citar um exemplo já na tela seguinte que é um exemplo que acho que todos nós tivemos acesso que é a questão do não me perturbe o que aconteceu com o não me perturbe é que quando ele foi lançado os resultados foram muito impressionantes a relação entre insumos e produtos foi muito impressionante rapidamente a quantidade de reclamações da Anatel caiu e aí num dado momento ela estabilizou num platô e recentemente essas reclamações começaram a subir novamente é uma situação que é reconhecida pela Anatel é uma situação que atinge todos nós e isso assim fica até mais simples de explicar como que esse instrumento de não me perturbe ele perdeu a potência dele e aí existe uma infinidade de razões mas o efeito rebote para o instrumento de não me perturbe ele é claramente assim é fácil de visualizar então mais uma então assim partindo para as conclusões e aí a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas que caso a audiência tenha questões específicas sobre essas medições de eficiência a gente pode voltar mas quanto às conclusões a gente entende de que o estudo buscou identificar caracterizar e avaliar o desempenho relativo dos instrumentos de regulação responsiva então ele contempla esse inventariado de instrumentos esse inventariado circunstanciado e também a avaliação quantitativa da eficiência e assim quanto a avaliação da eficiência no conjunto os instrumentos de regulação responsiva apresentam um score de eficiência elevado e efeitos positivos na redução das reclamações dos registros de reclamações na Anatel naturalmente isso tem uma economia enorme de recursos financeiros por parte da agência e então assim por si só já se justifica fazer esse tipo de avaliação aqui em alguns casos nós percebemos evidências de que alguns instrumentos tendem a perder a potência a eficiência relativa deles no tempo citamos especificamente o caso do Não Me Perturbe que ele demonstrou uma alta eficiência no seu lançamento e depois ele foi ele começou a perder eficiência ao longo do tempo isso traz uma série de implicações acadêmicas e também para fins da agência de atuação da agência do tipo a necessidade de termos algum mecanismo de modernização desses instrumentos os problemas novos vão aparecendo ao longo do tempo e esses instrumentos precisam incorporar esse tipo de questão de modo a acompanhar a evolução do próprio mercado então é uma coisa que eu acho que pode ajudar a agência é um resultado de uma pesquisa acadêmica que pode ajudar a agência a refletir nessa questão evolutiva que inclusive é tema da apresentação de hoje acho que assim grosso modo é isso que a gente queria apresentar queria agradecer o Ronaldo Humberto e o Leonardo por embarcar nessa pesquisa e também a todos que da agência fizemos workshop lá para apresentar os resultados todos que participaram e contribuíram aqui com os resultados e também por fim agradecer ao professor Márcio e a equipe dele pelo convite e também pelo suporte aqui na nossa apresentação muito obrigado muito obrigado foi uma excelente exposição sobre um tema que é muito árido é um tema que ainda tem pouco conhecimento por parte das pessoas eu gostaria apenas de ressaltar o aspecto da interdisciplinaridade da regulação cada um dos autores tem uma formação diferenciada e sem essa confluência de formações seria impossível chegar a ser um resultado como esse que é um resultado interessante eu estou curioso para ler o artigo porque realmente a meu ver me parece ser inovador em vários aspectos mas desconheço um artigo que realmente congregue todas as iniciativas responsivas da Anatel nos últimos anos e consiga dar ordem a esse caos de referências porque cada área aplica de uma forma uma modelagem enquanto a agência caminha para uma modelagem mais ampla de responsividade e com as dificuldades tradicionais que eu faço a meia culpa a área jurídica acaba sendo aquela que dificulta um pouco mais a implementação dessas modelagens mais avançadas a emenda constitucional 109 de 2021 de março desse ano exigindo avaliação de resultado regulatório parece que esse artigo certamente está cumprindo uma antecipando muito uma exigência constitucional que precisa ainda ser regulamentada legalmente mas que evidencia como que é importante que um determinado órgão regulador no caso a agência um ente regulador ela não só implemente as medidas de melhoria normativa e melhoria regulatória mas avalie se efetivamente elas estão cumprindo as finalidades desejadas e essa avaliação ela é rara na literatura algo realmente difícil de ser encontrado encontra-se muito avaliações pontuais feitas por pesquisadores mas a avaliação de toda uma iniciativa de mudança de perspectiva de modelagem regulatória é extremamente raro e seria muito bem-vinda inclusive para leitores internacionais tanto que acredito que seria muito bem-vindo também que viesse em língua inglesa nessa esse 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 texto porque seria cobiçado e lido com muita atenção tanto aqui no Brasil como fora esse aspecto da perda da potência dos instrumentos responsivos me parece que é o ponto mais impactante do trabalho claro só a avaliação em si já é um tour de force mas essa conclusão ela é importantíssima para fins de evolução da teoria responsiva porque muitas das críticas que são feitas à teoria responsiva é exatamente de se tentar evidenciar como que ela se preserva no tempo com os resultados das medidas inicialmente implementadas e eu não sei qual foi o eu vi que já expuseram os potenciais problemas mas também deixo aqui uma pergunta minha para o grupo no sentido de que embora sejam esses problemas potenciais vocês tem alguma solução em mente porque olhando de fora a minha preocupação sempre foi no sentido de evidenciar que os instrumentos responsivos ou seja medidas responsivas que vocês estão chamando de instrumentos responsivos elas somente conseguem alcançar um determinado nível de eficiência e de eficácia porque enquanto elas não estiverem inseridas dentro de uma modelagem maior responsiva de toda atuação da agência aqueles incentivos previstos na teoria eles ficam restritos exclusivamente aos benefícios específicos de cada medida e talvez sejam esses benefícios que estejam sendo corroídos com o tempo já que as empresas podem não perceber os reflexos do bom comportamento ali sobre outras atividades e outras medidas da própria agência então essa apresentação sistêmica de toda conformação responsiva da agência que talvez esteja ainda dificultando a preservação dos efeitos responsivos de determinadas medidas mas isso é uma visão minha de fora eu gostaria de saber sem sombra de dúvida a percepção interna de vocês e uma outra pergunta que eu já queria antecipar é sobre um dos slides falava assim regulação antecipatória e eu pediria que pudesse se puderem abordar um pouco o significado dessa regulação e como que ela tem sido vista internamente na agência enquanto isso evidentemente a palavra está aberta a todos os que tenham interesse em fazer perguntas aos palestrantes e podem se inscrever ou perguntar pelo chat o que for mais melhor para todos eu posso abrir aqui e aí a gente vai conversando com os autores tentando responder da melhor forma possível professor assim o seu ponto é muito importante o primeiro especificamente porque nós mesmos tivemos dificuldade em identificar as razões para esse fenômeno e foi no workshop com os servidores da casa que a gente entendeu algumas coisas que poderiam esclarecer as razões para essa perda de potência dos instrumentos e como fazer algumas sugestões de melhoria a minha percepção é de que e aí os colegas podem complementar depois é de que a agência ela tem trabalhado com o desenho do instrumento com um propósito específico e uma vez que eles entendem que esse propósito e aí no tempo eles vão acompanhando sempre com esse propósito específico e se aparece um problema novo é criado um novo instrumento ou então é criado um novo processo um novo SEI que a gente servidor público costuma falar não sei se a audiência tem noção do que é isso mas é um processo digital e a nossa percepção é que isso cria uma dificuldade de fazer de inserir no modo de atuação uma visão evolutiva dos instrumentos porque quando um dado problema é tido como atendido ou superado o instrumento então ele se resume a isso mas assim ele não inclui uma perspectiva e aí apareceu um problema novo cria um instrumento novo ele não tem esse caráter evolutivo que eu acho que é mais econômico para o Estado você criar um instrumento que possa evoluir de acordo com o que o mercado te demanda ou de acordo com a evolução do mercado talvez uma contribuição nossa desse estudo seria exatamente criar uma expectativa de que esse instrumento ele possa evoluir no tempo ele possa incorporar outras dificuldades e também ter elementos que permitam essa modernização sobre a regulação antecipatória é um tema que surge também mais recentemente a Anatel tem isso assim a Anatel eu digo pelo menos nós os pesquisadores temos isso no nosso radar ela tem uma perspectiva muito antecipatória no sentido de criar instrumentos criar condições para prever essa evolução do mercado essa evolução das tendências mas assim ela ainda não está contemplada no regulamento até porque um regulamento é algo muito fixo no tempo porém ela vem sendo utilizada especialmente pela nossa assessoria técnica nos estudos de regulação baseada em evidências e aí que é um espectro muito mais intensivo em dados a gente já consegue antecipar alguns desses movimentos e com base nisso a gente consegue suprir os tomadores de decisão com base nessa perspectiva antecipatória para compor a argumentação deles quando eles vão tomar decisões sobre temas relevantes do setor é um assunto que está no início mas que a gente tem observado com bastante atenção professor eu passo aí a palavra para o Ronaldo e para o Humberto para se tiver algum complemento o que eu colocaria em adição ao que o Luciano falou em resposta à primeira pergunta professor é que em parte esse problema que a gente identifica no achado da perda de potência somado a esse diagnóstico que a gente acabou tendo ao buscar a causa de que os instrumentos se sucedem e se sucedem também porque novos problemas aparecem e a gente tem recursos limitados para lidar com eles em parte isso vai encontrar um endereçamento no regulamento de fiscalização regulatória que agora está vigente e que não estava vigente ao tempo em que esses instrumentos foram criados o regulamento ele vem com um título específico que cuida de análise de desempenho e de retroalimentação são linhas muito gerais mas que já vão impor para a agência um dever anual de avaliar os resultados alcançados pela fiscalização regulatória com linhas mínimas de avaliação de desempenho do setor e do administrado avaliação das medidas e do resultado para a efetividade do cumprimento de obrigações enfim eu acho que vai vai o quadro está posto no regulamento de fiscalização regulatória mas essa avaliação instrumento a instrumento vai ter que ser feita no detalhe uma avaliação muito específica talvez agora com esse comando de que tudo seja feito a partir de uma perspectiva mais sistêmica esse problema diminua tanto pela agora formulação dos instrumentos de uma maneira mais interligada e não pontual quanto por essa possibilidade de retroalimentação então vai ser muito interessante em dois ou três anos checar se essa elaboração sistêmica muda a eficiência dos instrumentos e se a retroalimentação está funcionando porque a responsividade também e por isso é bom a pergunta sobre a regulação antecipatória e outras vertentes a gente não pode cair numa armadilha ou num fetiche de que a teoria da responsividade traz respostas para tudo passamos muitas décadas encantados pela abordagem de comando e controle pelo menos do lado de reflexão crítica a gente não pode também passar para o oposto de não refletir sobre a responsividade ao tempo de sua aplicação então eu acho que esse é um dos alertas que a conclusão do artigo coloca a gente vai ter que solucionar com um acompanhamento fino dessas medidas que hoje estão vigentes e das próximas que vão ser colocadas finalizando então a análise do grupo gostaria de acrescentar nessa visão da primeira pergunta a utilização de alguns instrumentos usando a tecnologia e reforçando o monitoramento então uma das medidas possíveis seria implementar isso formalmente na casa já criando as ligações necessárias com todas as bases de dados que a gente possui e disponibilizando isso de forma transparente um dos painéis que a casa recentemente editou e lança a sociedade como um dos instrumentos de transparência ativa é com relação a informação a melhor disponibilidade cobertura reclamação etc poderíamos criar e isso servir como um dos instrumentos também para motivar a redução desse efeito rebote que o Luciano comenta com relação a parte da regulação antecipatória queria só destacar também outro instrumento muito importante que ao ler o paper lá da da Inglaterra a gente percebeu e busca fomentar essa iniciativa também no Brasil hoje a gente já tem um regulamento uma lei complementar 182 que é o marco legal das startups onde já está previsto esse instrumento de ambiente regulatório experimental chamado sandbox regulatório vemos já esse instrumento como uma das possibilidades de antecipar tendências não só por meio dos próprios dados mas também das iniciativas o Banco Central CVM já conseguiram lançar e a gente tem um resultado muito prático e que já permeia o nosso dia a dia o PIX e ele surgiu de uma dessas iniciativas dentro do laboratório LIFT do Banco Central e a partir dessa interação com as startups com quem está na linha de frente da inovação observando aonde são as deficiências ou aquilo que precisa ser de fato estimulado o regulador pode buscar sintonizar melhor os seus regramentos com o que ocorre no dia a dia para fomentar o desenvolvimento das principais tendências e na Anatel a gente já incorporou esse instrumento dentro do AIR já fizemos tomada de subsídios isso já foi para a nossa procuradoria já voltou e agora vai ser levado à consulta pública primeiro decisão do conselho diretor sobre o instrumento que está dentro de um bojo maior de simplificação regulatória a gente está agregando uma série de regulamentos em um único instrumento esse é mais uma das funções dentro dessa regulação responsiva simplificar também o entendimento das regras e minimizar esse fardo regulatório que a gente tem então esse instrumento provavelmente ainda esse ano será submetido a consulta pública para que a gente possa também se utilizar dele muito obrigado apenas para a plateia o regulamento de fiscalização regulatória de que o Ronaldo comentou tratou ele foi aprovado há um pouco mais de um mês atrás pela resolução 746 da Anatel e portanto realmente algo muito recente que precisa ainda ser avaliado e seria muito interessante ver no futuro essa comparação com que para se verificar se efetivamente essa nova abordagem regulatória realmente impacta no funcionamento nos resultados regulatórios dessas medidas nós temos aqui duas ou três pessoas com o braço levantado eu passaria então primeiramente a palavra ao Mário Pereira Machado por favor bom dia professor bom dia doutor bom dia demais apresentadores eu gostaria de fazer uma pergunta principalmente destinada ao bloco do doutor Humberto porque me chamou a atenção o fato de 112 mil processos terem sido aplicados e esses 112 mil processos ali na época em que a Anatel ainda não havia adotado o método de regulação de responsabilidade eu gostaria de tirar uma dúvida com relação aos 112 mil processos que geraram uma perspectiva de quase 8 bilhões de reais em multas foi colocado ali que só cerca de 11% foi efetivamente paga eu gostaria de saber se os outros 89% se todos eles migraram para o termo de ajuste de conduta o termo de ajustamento de conduta ali com relação aos regulados e dentro desse outro ponto até que ponto essa possibilidade de você aderir a um termo de ajustamento de conduta e com isso suspender o processo ali de multa eu não estou criando uma certa permissividade futura porque aqui a gente está falando em cifras muito grandes de 8 bilhões cerca de 800 milhões só foram pagos até que ponto também eu acabo não criando uma brecha para que esses regulados não primem pela pela sua destinação final que é a prestação de serviço porque de certa forma quando você fica dando muita multa ao meu entender quando você fica dando muita multa a um determinado regulado já fica ali de forma muito premente a quebra contratual porque afinal de contas eles estão ali para uma determinada prestação e se essa prestação ocorre houve ali uma quebra contratual e houve uma perda do objeto e aí depois eu mesmo insiro uma possibilidade de não pagamento dessa multa eu gostaria de saber se isso não acaba gerando uma possibilidade de permissividade Mário bom dia eu vou muito boa sua pergunta porque aí a gente acaba entrando um pouco nas características do termo de ajustamento de conduta da Anatel bom em primeiro lugar quando a gente fala de multas aplicadas e desses valores que a gente fez referência essas multas elas e esses processos eles pela nossa regulamentação eles já não podem ser objeto de termo de ajustamento de conduta pela regulamentação da Anatel só pode ser objeto de termo de ajustamento de conduta o procedimento administrativo que está em trâmite por mais que alguns já tenham multas aplicadas elas não estão constituídas elas estão ou elas estão estimadas a gente calcula o que seria a multa daquele processo e tudo aquilo que já não que já passou fase recursal isso já vai para inscrição em dívida ativa e cobrança e aí embora a legislação traga uma hipótese de possibilidade de transação desses valores via justamente conduta isso já não seria feito pela Anatel seria feito pela AGU e isso nunca aconteceu em relação a nossos créditos para ataque lá na AGU e aí vou passar para a sua outra preocupação porque ela foi objeto de debate longos anos até que a gente firmou os primeiros TACs a história do TAC da Anatel ela é cheia de idas e vindas de apreciação pelo Tribunal de Contas da União porque esse aspecto foi muito discutido até que ponto seria um incentivo até que ponto não e o nosso regulamento ele cria um regime excepcional para aquilo que vai ser contemplado no TAC de um monitoramento muito mais próximo sobre a cessação da conduta ou seja as metas temporais começam a ser muito detalhadas a empresa ela assume compromissos estruturantes ou seja de tempo em tempo a fiscalização da Anatel ela não ela não se torna mais esporádica mas no caso do TAC ela tem marcos temporais muito definidos de até 4 anos a depender do caso do TAC e a gente vai fazendo acompanhamento de meta bom para que se garanta esse que não se perca o incentivo a que a conduta seja melhorada o que se faz é que o descumprimento do TAC ele acarreta via de regra um valor três vezes maior do que seria a multa imposta então e aí eu já teria a agência já teria um título executivo extrajudicial ou seja firmar um TAC com a agência também é um risco grande para o prestador porque se ele leva por um lado o processo administrativo sancionatório ao cabo e a gente fixa uma multa por mais que ela seja alta ele vai para o judiciário e ele vai ter a sua década de discussão no judiciário se aquela multa poderia ter sido aplicada naquele valor e questiona a multa até que então se inicia depois a cobrança com o TAC não se ele assina o TAC e a gente percebe o descumprimento a gente já tem um título executivo extrajudicial e aí a gente entra direto na execução bom além da promessa de multa mais alta e de um acompanhamento mais próximo da cessação das condutas o TAC da Anatel tem uma peculiaridade que é o de exigir além da correção das condutas compromissos de investimento em lugares carentes de infraestrutura que é o que a gente chama de compromisso adicional ele tem que pegar um valor daquilo que seria multa e investir em infraestrutura e aí a gente fez nos TAC firmados hoje a gente tem dois a gente tem um com a com a prestadora TIM que olha para condutas de qualidade de cobertura de direitos de usuários que é um mais expressivo porque ele tem um valor de investimento de mais de 600 milhões de reais e temos um com a prestadora Algar que tem uma atuação regional então é um TAC que está com um valor inferior a 50 milhões de reais e os compromissos adicionais desses dois TAC são por exemplo além de cessar a conduta colocar antenas de 4G em localidades que não tinham antena de 4G e que pelo diagnóstico setorial não teria uma atratividade econômica para que a empresa livremente fosse lá e colocasse a antena porque são localidades muito pequenas em regiões economicamente muito frágeis e centenas dessas localidades estão recebendo antena 4G existe aí eu convido a todos que estão nos acompanhando a gente quis fazer no TAC também a possibilidade de um acompanhamento social mais próximo para que pelas questões de transparência mas também para que a sociedade acompanhe então a página da 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 Anatel na internet ela tem um descritivo das cláusulas do TAC ela tem um instrumento do TAC e ela tem dashboard onde se mostra as fiscalizações que nós já fizemos as metas que já foram cumpridas o que falta por fazer então é um lugar interessante para ver como que o instrumento está funcionando na prática e aí o que eu encerraria da sua questão também que é uma preocupação que você coloca que é o seguinte estamos diante de infratores que repetidas vezes descumpriram a regulamentação porque é que eu porque que o poder público não rompe o vínculo com eles e aí a gente tem diferentes outorgas na relação do poder público com esses com esses entes privados porque a gente tem desde figura de outorga amparada em concessão no caso da telefonia fixa de algumas prestações de telefonia fixa e outras que são regimes de autorização e aí embora a prática de infrações reiteradas possa ser uma hipótese de quebra do vínculo né seja ele concessão ou autorização o que o poder público também por um lado tem que tem que avaliar em cada caso concreto e a gente teve casos concretos de processo onde a quebra do vínculo era era objeto de análise né iríamos aplicar uma caducidade da concessão iríamos aplicar uma extinção da autorização é o de que também temos que pensar em quem assumiria o serviço no dia seguinte o tempo o tempo de transição por isso que é muito importante outro outro pilar que a agência exercita que é o de fomentar a competição para que a gente tenha por exemplo telefonia móvel mais competição banda larga fixa mais competição mas é uma é uma decisão que nunca é nunca é trivial porque ela mexe com outros pilares regulatórios também muito obrigado eu queria só um complemento é bem rápido professor ah desculpe pois não é então assim reiterando um pouco o que o Ronaldo disse e complementando uma outra parte em nenhuma hipótese esses instrumentos com o viés mais sancionatório exemplo do TAC e da obrigação de fazer ele tem um caráter premial ele sempre guarda dentro da composição dele a carga punitiva que talvez estava subscrita ao processo administrativo disciplinal original aos padres então a gente vira e mexe se depara com essa essa impressão de algumas pessoas mas assim ele não tem nenhum tipo de abordagem premial em nenhuma hipótese e uma outra ganho desse tipo de aplicação é que do ponto de vista alocativo e isso inclusive foi objeto de um estudo que nós publicamos no jornal coordenado pelo professor Márcio que está disponível aí gratuito na internet sobre os ganhos alocativos decorrente desse tipo de sancionamento de instrumento e basicamente num contexto original de pado de processo administrativo esse recurso seria arrecadado pelo tesouro nacional e alocado dentro do orçamento público em outras atividades em diversas atividades e você deixando esse recurso dentro do setor a gente consegue fazer uma orientação sobre a alocação para destinos que teriam um impacto maior em termos de conectividade por exemplo normalmente são assinalados obrigações de investimento ou correção de conduta para localidades com notório deficiência de atendimento e de conectividade então a Anatel como regulador responsável pelo pelo setor esse instrumento tem também esse potencial alocativo para o para o país fazendo esse complemento mesmo exato Luciano só os números para que fiquem mais firmes na cabeça compromissos de investimento só a parte de adicional decorrente dos taxos eles superam o valor de 415 milhões e aí não só as antenas do 4G mas também toda a capacidade de ampliação de malha de fibra ótica a capacidade da rede já instalada também sendo ampliada para que excorre mais o tráfego e eu acho que o principal instaladas em localidades de baixa atratividade econômica obrigado professor obrigado nós temos pouco tempo vamos passar a palavra só para mais uma pergunta a Mariana César Dionísio bom dia agradecer pela exposição de senhores e pela oportunidade de diálogo e bom eu gostaria de pedir que os senhores falassem um pouco sobre esse inventário de instrumentos em uso na Anatel em relação às políticas públicas e o direito regulatório no Brasil considerando esse direcionamento para a regulação responsiva e mesmo mais amplamente em outros âmbitos da regulação no Brasil nesse direcionamento da regulação responsiva porque pensei que isso é um direcionamento que acho que se amplia e também recordei o ciclo das políticas públicas enfim não sei se se aplica mas acredito que sim essa formação de agenda né uma tomada de decisão avaliação enfim e daí é isso obrigada bom dia Mariana bom também agradecer pela pergunta porque ela sempre é um objeto de reflexão bom quando a gente fala de determinados instrumentos né que apareceram no inventário como o TAC o termo de ajustamento de conduta e essa forma de sancionamento que agora até o Luciano voltou a ela que é a obrigação de fazer a gente tem uma amarração muito mais direta com as diretrizes de política pública quais sejam a de ampliação de infraestrutura por exemplo então existe um esforço para que esse compromisso adicional do TAC por exemplo para que esse valor seja investido naquilo que coincide com o que a política pública persegue a política pública vigente persegue para o setor que é a ampliação dos serviços a redução de desigualdades regionais a inclusão digital então isso tem que inclusive ser demonstrado a gente tem que no corpo do processo mostrar que aquela meta está indo para uma localidade que tem o IDH abaixo da média nacional que lá não tinha infraestrutura instalada enfim que é uma obrigação completamente nova quando a gente passa para outros instrumentos como o não me perturbe ou o da cobrança de serviços de valor adicionado ou melhores práticas de atendimento a aderência às diretrizes de política pública ela começa a ficar mais distante porque a política pública vigente hoje ela não entra nesse detalhe por mais que ela preconize muito em linha com o que também está na LGT de proteção do direito dos usuários ela não avança até o como então nesses instrumentos existe um espaço de liberdade ainda maior de formulação vis-à-vis a política pública tá aí eu queria ver se Humberto e o Luciano gostariam de complementar eu acho que elas podem atuar aí num processo de benefício mútuo uma vez que com resultados mapeados e entendido a contextualização isso pode chegar aos formuladores de política pública para que de fato se aproveitem de todo essa todas essas evidências que estão sendo mapeadas e levantadas a partir desse trabalho para melhorar e aprimorar a política pública e eu acho que é um é um contínuo fluxo aí um PDCA básico que a gente tem que fomentar ainda mais planejar atuar revisar e melhorar e otimizar todo esse processo legislativo brasileiro eu acho que vocês cobriram tudo mas só ressaltando que quando a gente tem essa diversidade de instrumentos se ele for racionalmente desenhado você termina tendo um efeito muito positivo na aplicação das políticas públicas as políticas públicas mais todas elas incorrem em custo para o Estado e assim quando a gente tem instrumentos dessa natureza que a gente relatou você termina auxiliando no atingimento dos objetivos das políticas públicas né foge um pouco do escopo da pergunta da Mariana mas só para ressaltar que esses instrumentos ele tem esse potencial de contribuir sim para para o atingimento da política pública bom muito bem eu nós chegamos no tempo da 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 palestra e para respeitarmos a todos vamos chegando ao final existiam ainda algumas questões por escrito eu pergunto se eu posso enviá-las depois para o para o Luciano Ronaldo Humberto Leonardo e depois reenvio aos aos a quem as fez então agradeço muito a presença de todos agradeço especialmente a presença dos palestrantes que trouxeram um tema que é recentíssimo difícil que cumpre uma uma orientação de emenda constitucional de nova principiologia o artigo 37 da constituição de alguns meses atrás somente então nós estamos realmente tratando de um tema que é que é inovador e essa análise de resultado né regulatório propriamente de acompanhamento das medidas de nova modelagem especialmente responsiva que é tão recente na prática institucional de diversas agências e especial até o que avançou muito e tem ensinado ao e pelo exemplo né a outras agências também outros órgãos de governo é realmente é um privilégio aqui nós podemos inaugurar esse ciclo de palestras com essa exposição então eu agradeço muito a presença de todos apenas passo evidentemente a palavra aos palestrantes para sua suas considerações finais e nossas despedidas bom professor mais uma vez agradecer pelo convite a gente encara como uma honra imensa não só participar mas ser a primeira palestra do ciclo desse ano e certamente a gente vai estar aqui como espectadores nas próximas porque a qualidade dos próximos palestrantes também é muito alto e os temas muito interessantes e por favor a gente está à disposição para responder as perguntas que ficaram pendentes e agradecer também a audiência a gente sabe depois de tanto tempo de pandemia mais um evento online já não é já não é algo leve não e desejar então um bom final de semana a todos isso agradecer o convite e provavelmente semestre que vem estarei do outro lado da bancada como aluno sou aluno de direito aí da UNB também buscando ampliar esse meu horizonte de regulador como o professor Márcio colocou que é tão distinto e tão amplo abarcando aí diversos campos de conhecimento para que a gente possa aprimorar ainda mais a regulação do país agradecer a todos que tiveram a paciência de nos escutar por quase duas horas e desejar um bom final de semana a todos obrigado a todos da minha parte também queria agradecer a oportunidade a gente tem tem sempre dado prioridade a apresentação das nossas pesquisas aqui no Gru na medida do possível e queria agradecer a todos também por terem ficado até o final e um agradecimento especial ao professor Márcio pela e aí é bem particular mesmo pela por me aceitar como Research Fellow do time que ele lidera espero contribuir da melhor maneira possível eu que agradeço um privilégio eu vou encerrar então a gravação a gravação